Olá amigos que acessam o canal aqui é o Adi e vamos dar uma olhadinha neste informativo A conta global XP vale a pena? Já foi lançada, tá vendo? Nos últimos 4 anos as contas internacionais tem ganhado popularidade Com várias fintechs, bancos tradicionais lançando suas versões O principal atrativo é o custo, já que o imposto sobre operação financeira e OF é menor Em comparação com os cartões de crédito No entretanto, essa tendência começou a mudar com o interesse do Brasil Em ingressar na Organização para a Cooperação de Desenvolvimento Econômico, OCDE Desde 2023 o IOF vem sendo reduzido gradualmente Alcançando completamente a isenção Em 2028 não pagará mais isso A XP Investimentos decidiu lançar a sua versão da conta internacional O que parece ter acontecido tardiamente Considerando que outras opções já estão consolidadas no mercado Verdade, porque o C6 e o Banco Inter já cravou forte A ativação da conta global XP está disponível para os clientes que já utilizam a plataforma de investimentos No exterior da fintech Posteriormente, a função deverá ser disponibilizada para os demais clientes Principais características Independente do provedor do serviço O fato mais importante para a conta ser competitiva no mercado É o custo Podemos dizer que a XP começou mal nesse quesito Consultamos alguns membros dos nossos grupos Que já ativaram a conta E o Splendid cobrado para carregar O saldo assustou incrivelmente 2,25% Lembrando que é possível encontrar opções no mercado Com taxas de 1% O Splendid de 2,25% no cartão físico Não disponível Não disponível Saques no exterior Não disponível Transferência ACH Não disponível Transferência Entre Contas Depósito mínimo R$ 50,00 Pelo que eu entendi E proteção FDIC 5 A única característica positiva Encontrada na conta das global XP É a cobertura do FDIC Espécie de fundo garantidor de crédito dos Estados Unidos No entretanto Isso já era esperado Visto que se trata de um produto completamente complementar a conta de investimentos em dólar Conclusão O produto chega de forma tardia E sem nenhuma diferencial em relação aos produtos já disponíveis no mercado Pelo contrário É pior em muitos atributos Meu conselho é que você evite essa conta E escolha outras opções Como o Wizard, Norma de Inter e Global Accurty Estou vendo que eles eram fortes É isso aí gente Eu tenho parceria com o Pax Seguro Quem quiser alguma máquina É só acessar os links E executar sua compra Ser feliz Moderninha Smart Com câmera na frente Câmera atrás Flash LED Sistema operacional Android 4G Está 12 de R$ 24,90 Eu deixo o link do mercado Pago Ponte Smart Com câmera na frente Câmera atrás Flash LED Sistema operacional Android 4G Obrigado a todo mundo que saiu o canal Obrigado a todo mundo que se inscreve Vamos em frente Coisas vão acontecendo Veja os comerciais para ajudar o canal Se inscreve no canal Comente E Esse filme que eu estou fazendo Esse informativo Deixa eu ver quem Quem fez esse informativo Foi o Marco Paulo Que é da equipe do Gabriel Tchau, tchau Grande abraço